E graças a Deus eu me matriculei no curso das séries porque ela faz a gente refletir não só sobre o agora, mas sobre quem a gente foi como foi a nossa infância quais são as nossas dores quais são as máscaras que a gente traz desde a nossa infância e aí eu acho que isso me ajudou a despertar para desabrochar, para tirar algumas máscaras que eu tinha colocado em mim quando eu era mais jovem e que já não me servem mais então a séries me ajudou a me desabrochar a séries me ajudou a florescer e aí a séries propõe esse trabalho lindo transformador profundo e reflexivo